E agora nós vamos falar com a grande promotora Cleiva Lacani, que é a responsável desse sucesso total, que foi a primeira boneca viva aqui de New Jersey. Cleiva, como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Suando, né? Mas tô muito feliz, né? Tô um pouco emocionada, né? Como que foi pra você a elaboração desse concurso? Como que surgiu a ideia e como que você tá vendo a participação das crianças, das mães, dos convidados aqui? Eu, assim, já tive essa ideia já há bastante tempo, até já vim guardar esse projeto há algum tempo. Foi gostoso, foi muito bom trabalhar com as pequenininhas, né? Já tinha alguma experiência, né, do Miss Brasil de 2008, 2007, 2006, 2004, né? Então, essas aqui são mais novinhas. E as mães foram, assim, maravilhosas. Elas são a responsável por esse grande sucesso. São as mães. Agora, fala um pouquinho pra gente da revista SoFesta. O que você tá trazendo de sucesso, assim, pra gente na próxima revista? Então, eu elaborei isso justamente pra concluir que eu ainda não terminei a etapa até um ano, né? Então, a primeira cava foi noiva, a segunda foi colunistas e essa tá totalmente infantil. Decoração, bolo, cupcakes, organização de animação, totalmente infantil. Então, cada redação vai sair um estilo diferente. Cada edição é um estilo diferente. Porque festa não é seu aniversário, é infinitamente a gente contar os temas que a sua festa tem e as pessoas criam, né? Então, a boneca viva é um deles. É isso aí, gente. E a Cleiva, sempre inovando, trazendo tudo que há de bom pra vocês aqui, moradores de New York, região. Parabéns mais ao Beja. Obrigada pelo seu sucesso. Obrigada ao Beja TV. Você, João Cristina, casal maravilhoso. E, concluindo, já tem alguns estados que estão se interessando em fazer a boneca viva. Mas tá assim um pouquinho... Não podia deixar de sair o meu... Fala qual é o teu nome. Nicolas? Nicolas! Esse aqui é o futuro apresentador dessa festa, Nicolas Brandão. Dê assim, tchau! Tchau! Até 2011! Vamos ver, acho que a próxima boneca viva vai ser na Flórida. E... Vamos lá, né? É gratificante. Eu ainda tenho que fazer a cobertura da capa, né? Bom, a gente encerra aqui a entrevista com a participação desse menino lindo. E a gente fica aguardando aqui o próximo evento da Cleiva, que com certeza vai sempre arrasar. Muito sucesso, Cleiva! Muito obrigada, gente. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Tchau! 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 Tchau!